Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, quem instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos de 29 a 31. Jesus partindo dali foi para as cercaninhas do mar da Galileia e subindo a uma montanha sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros e se puseram aos seus pés e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver e deram glória a Deus de Israel. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Um trecho do evangelho que fala só de Jesus curando. E a nossa tendência muitas vezes é pensar, poxa vida, por que isso não acontece mais? Por que é tão difícil? Eu rezo, eu peço a cura. Mas há um detalhe neste trecho que é muito importante. E um detalhe que muitos de nós e muita gente que é curada hoje, intuitivamente ou certos de que lá vão encontrar a cura, estão atentos e por isso são curados. Explico melhor. Nesse lugar, e esse lugar é o que? As margens, nas proximidades do mar da Galiléia. Ali é aquela região, era a região onde Jesus mais trabalhou, mais curou, mais libertou, mais realizou milagres. Eu vou aqui recorrer ao mapa da Bíblia e vou te mostrar o que tem aqui nas margens do mar da Galiléia. Genezaré, Magdala, Tiberíades, Porazim, Cafarnaum, que é onde Jesus morava, Betsaida. São ali as cidades mais próximas, tem outras ainda, do mar de Genezaré. Então, nesse local, Jesus fazia muitas curas, muitos milagres. Cafarnaum e Corazim, por exemplo. Jesus cita, né? Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim. Porque se em Tiro e Sidona tivessem sido realizados os milagres que em ti foram realizados, há muito tempo teriam se convertido. Veja, para que Jesus cura e liberta? Para que nós nos convertamos, para que a nossa vida mude, nós passemos a adorar o Deus único e verdadeiro, crendo nele com todo o nosso coração. E tendo uma vida voltada para Deus, tenhamos acesso ao céu, porque cremos naquele que nos alcançou o céu. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus está fazendo isso num lugar muito privilegiado. E o que acontece hoje? Hoje, nós não vamos até esses lugares. É verdade que você tem ali santuários, vou pegar aqui o maior deles, né? Que nós temos no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nós temos gente de todo o Brasil vindo sempre à Aparecida. E é só olhar a sala dos milagres para ver que eles continuam acontecendo. Os milagres continuam sendo operados. Mas Deus, neste tempo, e há muito tempo depois da sua ascensão, tem realizado seus milagres desta maneira. Isso não quer dizer que na sua casa, você rezando, você não possa alcançar milagres. É só olhar os testemunhos que vêm nos nossos programas aqui da Canção Nova, por exemplo. É só ver alguns testemunhos que tem aqui, inclusive, no nosso diário espiritual. De verdadeiras curas, de verdadeiro milagre acontecendo na vida das pessoas através da palavra. Por quê? Porque você rezou com fé. A quem? Ao Jarlis? Ao padre fulano, ciclano? Não, a Deus. Através, talvez, da Canção Nova, de um programa, foi numa música, foi numa palavra que você ouviu. Mas esta palavra, essa graça, essa força, ela é de Deus. Mas existem lugares em que isso acontece de uma maneira muito mais forte. Por que que na Galiléia, por que que, perdão, em Nazaré, a terra onde Jesus foi criado desde a infância, ele não pôde fazer muitos milagres? Porque lá não tinha gente que acreditava. Mas nos lugares onde essa fé é forte, a tendência é que ela continue sendo mais forte. E há uma mística própria daquele lugar. Por que Deus quis deixar ali a sua marca, a sua presença? São Paulo, numa das suas viagens, para perto ali de Éfeso, se não me engano, e ele está com Silas, com Silas não, com Priscila e Áquila. Ele está acompanhado, agora não vou me lembrar de quem. E ele para à beira de um lago, eu acho que era lá que ele conhece a Priscila, né? Uma das mulheres que o acolhem lá e força, né? Força a barra para eles ficarem. Por que? Eles foram para lá porque lá parecia ter oração. O que que é um lugar que parece ter oração? É um lugar onde você vai e encontra ali um ambiente que te convida a rezar. De alguma forma, você não sabe explicar por que, mas é que, poxa, aqui é tão bom, eu vou rezar aqui. E não necessariamente é uma igreja, é um templo. Mas hoje nós temos templos, temos igrejas, que são convites à oração. O santuário aqui do Pai das Misericórdias é um deles. O santuário de Aparecida, como eu disse, talvez na sua cidade tenha um santuário, e lá tenha muitas histórias de milagres. Você quer uma cura? Está precisando? Por que que você não vai lá naquele santuário? Por que que você não peregrina? Gente, isso faz parte da vida judaico-cristã. Desde os tempos mais antigos, os judeus peregrinam para os lugares santos, assim como os cristãos. E Deus não decepciona. Quem vai peregrinar com o coração aberto? E hoje, graças a Deus, nós temos muitas oportunidades de peregrinar aqui no Brasil e fora do Brasil também. É claro que talvez você não tenha dinheiro para ir para fora do Brasil, porque não é barato, né? É uma viagem internacional, seja ela para peregrinar ou para qualquer outra coisa. Mas, aqui no Brasil, talvez na cidade próxima, talvez até na sua cidade, exista um santuário. Você só pode ir nesse santuário. Procura conhecer a história. A história dos milagres ali e vai com fé. Por quê? Porque quando Jesus voltou para a região da Galileia, ele subiu a montanha, se sentou lá e o povo veio. E ele foi curando a todo mundo. E todo mundo que foi curado foi saindo de lá, extasiado. Olha lá, aquele cara era cego. Olha aquele ele era coxo. Olha o outro. Para lá em Aparecida do Norte. Vai na sala dos milagres, gasta um tempo lá, não olhando coisas extraordinárias, não. Mas ali tem história. Você vai ver aliança. Você vai ver vestido de noiva. Você vai ver bota. Você vai ver capacete. Você vai ver camisa de futebol. Você vai ver arma. Você vai ver várias realidades, objetos que dizem de o quê? De algum milagre feito. De algum milagre que aconteceu. E por que que na sua vida não pode? Conta aqui nos comentários. Você já alcançou uma graça assim, da parte de Deus? Um milagre? Ou você ainda deseja alcançar esse milagre? Coloca aqui nos comentários para a gente crescer junto na fé. Vamos anotar no nosso diário? Olha, não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno hoje. Mas qual é a mensagem de Deus para você? Sei que tem. Como colocar isso em prática na sua vida? Anota isso no seu diário. E vamos lutar para viver. É novo aqui no canal? Então se inscreva. Acione o sino da notificação. Deixe o like, porque o seu like evangeliza. E como eu já falei, o comentário também. O comentário é muito importante para nós. E a gente vê todos os comentários. Às vezes demora um pouquinho, mas eu vejo todos curto. Pelo menos curto. E alguns eu respondo, porque são muitos, né? Estamos crescendo, né? Somos mais de 35 mil agora, né? Não sei se você está vendo agora e pensando Já ficou para trás esse número. Já crescemos. E não é pelo número. Quem conhece, eu falo isso desde o início, não é pelo número. Mas quanto mais pessoas se inscrevem em um canal como este. E aqui eu valorizo, não por mim, mas pela mensagem que nós trazemos. Que é da palavra de Deus. Que é esse método maravilhoso. Quanto mais gente se inscreve aqui, é mais gente com chance de ser instruído na palavra de Deus e na fé. Então, eu tenho que celebrar. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo, já que você está chegando hoje, tá bom? Como fazer e por onde começar o seu estudo bíblico. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Que Deus abençoe você. Amém.